Amanhece o dia, solidão é fera E eu aqui sozinho nessa longa esfera Nesse quarto negro de saudade Sem você Pra desquefeitar aos meus sonhos Delas era carta tão risonha Desbotada todas com pranto E chorei Meu sorriso alegre se desfez Com uma falta do teu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ansia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho Eu sorriso alegre se desfez Com uma falta do teu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ansia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho Pra te dar É nóis ao vivo Obrigado, gente Um abraço Fui!